O senhor falou comer entre as refeições, a Simone, a Marília, o Lucas e mais umas três pessoas que eu acabei perdendo o nome aqui, perguntaram sobre o jejum intermitente, né? Porque todo mundo é ensinado a comer de três em três horas como alvo, como tática principal para emagrecimento. O que você tem a dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, se você voltar 12 mil anos atrás, lá na era paleolítica, não tinha ninguém gordo. E ninguém comia de três em três horas, isso era impossível. Porque você era nômade, você estava andando, você estava caçando, pescando, encontrando frutos silvestres no caminho. Não tinha essa história de comer de três em três horas. O principal era o jejum. Hoje, o Prêmio Nobel de Medicina, dois anos atrás, 2015, foi sobre autofagia. 2016, desculpa. Foi sobre autofagia e tem a ver com esse jejum intermitente. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais tempo você passa sem comer, nas 24 horas, melhor para você. Vamos dizer, vamos explicar. Você janta às seis horas da tarde, você só vai tomar o café da manhã às nove horas do dia seguinte. Você passou 15 horas sem comer. Você descansou o seu sistema digestório e permitiu o seu corpo começar a queimar gordura. Porque se eu alimento o meu corpo a cada três horas, ele é um queimador de glicose. E as pessoas que emagrecem e permanecem magras, elas são queimadoras de gordura. Isso é uma grande descoberta dos últimos anos. É você diminuir a quantidade de carboidrato, que aquela pirâmide do Instituto de Agricultura americano engordou todo mundo. Aquela pirâmide alimentar errada, nós quase que temos que virar de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Porque ela ensinou errado a pessoa. Ela pôs na base os carboidratos e não é verdade isso. Você tem que colocar as gorduras boas. Assim como você acha que tem colesterol bom e ruim, pois é, tem gordura boa e gordura ruim. Você tem que aprender a se alimentar de gordura boa, porque essa gordura boa vai primeiro tirar esse seu apetite, essa sua fome, que toda hora você quer comer. Quando você tem uma alimentação mais lipídica, você pode ficar quatro, cinco, oito, dez, doze horas e você não tem necessidade de comer. Agora, se você ingere carboidratos, principalmente açúcares, carboidratos refinados, meia hora depois você está com fome de novo. Então, você tem que tomar cuidado qual a escolha, como é que você faz e cria uma estratégia para escolher aquilo que você vai comer. Você é dono da sua boca. Você vai deixar entrar na sua boca o que você quer. Eu acho que o instrumento de maior transformação na sua vida se chama garfo. É o modo como você vai usar esse garfo que vai fazer a diferença. Mas o nosso foco aqui transcende o garfo. O nosso foco aqui é mental. O nosso foco aqui é que hoje a ciência se chama de mindfulness. A doutora Ellen Langer, professora de Harvard, vem pesquisando isso há mais de 40 anos. Ela fez um estudo em 1979, onde ela pegou pessoas com idade de aproximadamente, em torno de 80, 81 anos, todos homens, e levou esses homens para dois resorts diferentes. Num lugar, num hotel, num resort, ela tinha um ambiente dos anos 50, 60. Músicas dos anos 50, 60, filmes em preto e branco dos anos 50, 60. A conversa tinha que ser com o verbo no presente, como se estivesse revivendo aquela época. E o outro resort, homens também de 80 anos de idade, que iam conversar sobre o que estava acontecendo em 1979. Quer dizer, as notícias atuais daquela época. Ela mediu vários parâmetros, exame de sangue, força muscular, acuidade visual, acuidade auditiva de todo esse pessoal. E depois de terminado o experimento, ela fez a mesma medida. E ela provou para o mundo, isso está num livro chamado Counter Clockwise, anti-horário, onde ela provou que aqueles indivíduos, aqueles homens de 80 anos de idade, que ela levou para aquele resort, onde tudo era dos anos 50, 60, eles rejuvenesceram aproximadamente 20 anos na bioquímica dos exames. Olha o poder da mente, meu Deus. Quer dizer, eu me coloco numa situação de 20 anos antes e o meu corpo reage a essa situação. Então ela vem mostrando isso e muito mais nesses últimos anos, pesquisando professora de Harvard. Ela é um PhD de Harvard. Então, isso aqui nós vamos aplicar a esse assunto aqui. Não só o fato de você adquirir o seu peso ideal, que você está procurando há muito tempo, como também outras coisas que você quiser manifestar na sua vida, do nada. Criar do nada. Criar do nada. Quem criou a cadeira pela primeira vez, quem criou um tamburete pela primeira vez, criou de onde? Criou do nada. Esse nada que é tudo. E traz essa distinção. Essa possibilidade. Só queria dar um recado que o jejum intermitente, que como o doutor Lair Ribeiro disse, né, venceu o prêmio Nobel em 2016, super recente, faz parte desse livro Emagreça Comendo, né, doutor? Exatamente. É um livro que acaba de ser lançado, então ele é muito atual, porque ele reúne todas as técnicas, né, da neurociência, né, da neuroplasticidade em favor do emagrecimento. Elas estão reunidas nesse livro, que é um livro exclusivo, um lançamento da Jolivi, né, para quem é o assinante do Palavra do doutor Lair Ribeiro e tem o interesse e quer levar o doutor Lair Ribeiro para dentro da sua casa, sempre com recomendações exclusivas uma vez por mês, eu sugiro mesmo que faça a reserva do seu exemplar para ter acesso a essas técnicas, que eu imagino, doutor, o senhor tem que dedicar mais ou menos umas 15 horas por dia, né, para o senhor ter todos esses resultados, né, muita dedicação cerebral, o senhor precisa ficar meditando o dia inteiro. São minutos ou segundos. Minutos ou segundos, doutor. Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos, porém, depois da 25ª edição, eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book, então, é só encontrado na internet. Antigamente, esse livro era assim, Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos, e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, dois volumes, com 134 páginas a mais, e imprimi para mim, porque eu não lido muito com computador. Então, é uma preciosidade. E é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros. De tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em R$ 30,00 por livro, no e-book. Ele vai custar agora apenas R$ 67,00. R$ 67,00. R$ 67,00. Até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então, aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte. Que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. R$ 67,00. R$ 68,00. 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 R$ 69,00. R$ 68,00. R$ 68,00.